A Polícia Militar de Santo Inês, através do Esquadrão Pretoriano, conseguiu prender esta dupla aqui no bairro Sol Nascente, aqui no município. Eles são suspeitos de praticar assaltos e também de receptação. Eu vou conversar aqui com o Abraão da Conceição Pereira, de 24 anos. Abraão, você estava praticando assaltos aqui em Santo Inês? Rapaz, eu não estava praticando nada não, porque eu cheguei lá em casa, os homens chegaram lá em casa, tá entendendo? Aí dando pressão lá, mas só que aí eu só tinha uma garroncha, entendeu? Mas eu não estava fazendo assaltos e nada não. E outro que o rapaz aqui também não tem nada a ver não com esse negócio não. Porque o vídeo foi um celular quebrado, pra ele ajeitar pra ele. Foi 30 contas, só isso. Então não tem nada pra rolar não. E o que você fazia com essa garroncha? É só pra me proteger, irmão, tá entendendo? Só pra me proteger mesmo, que eu não andei mexendo em nada de ninguém não. Só pra me proteger. Já tem passagem pela polícia? Rapaz, só uma vez. Caiu por quê? Foi um 5x5, tá entendendo? Só isso. 5x5 é o quê? Um roubo. Então você não estava praticando assaltos aqui em Santo Henrique? Estava não, porque logo eles chegaram, foi tudo lá em casa lá, botando panque lá, falando coisa que não é pra falar, dizendo que eu estava no CNK, dizendo que eu estava no roubo. E eu lá em casa lá, sem fazer nadinha, tá entendendo? Tranquilo lá, sentado lá em casa, minha esposa lá de boa, com meus meninos lá, tá entendendo? Aí chegaram lá, botando panque, batendo em mim, batendo, me espancando, dizendo um dia que eu tinha roubado e tal. E ó, pô, não roubei nada não, cadê a arma? E ó, pô, a arma que eu tenho, sei uma garruncha, senhor. Aí pegaram essa garruncha e pronto. Você é usuário de drogas? Não, não sou não. Sou usado de droga não. Não fumo droga não. Dinheiro e celulares, de quem eram aqueles celulares? Não, é o celular velho quebrado lá, era meu, que mandei o rapaz ajeitar, o rapaz aqui, entendeu? Aí botaram o cara nessa tranca aqui, o cara sem saber de nadinha, sem fazer nadinha, tá entendendo? Aí trouxeram o cara. O que você fazia com esses celulares, a quantidade grande de celulares? Quantidade grande? Não, só um celular só, só foi um. Nada a ver com você não, só foi um mesmo. E junto com ele foi preso também aqui o Flávio Vieira de Oliveira, aqui de 41 anos, também do bairro Sol Nascente. Você estava receptando os celulares roubados por ele? Não, simplesmente ele chegou lá na minha loja pedindo para vender um celular quebrado e eu paguei 30 reais para ele. Agora eu não vou adivinhar que é roubado, né? Todo celular quebrado que aparecer, que a gente for perguntar se é roubado, estão vendendo, apenas me trouxeram com ele. Só isso. Porque todo mundo que mexe com o celular hoje em Santo Neves tem assistência e compra celular quebrado para retirar peça. Não tem esse. Ela dizer que eu comprei, que eu faço parte para receptação, né? Isso aí é errado. Porque eu estou sendo errado. Só isso mesmo que eu tenho para falar. Você já tem passagem para a polícia? Não. Graças a Deus, não. O dinheiro era seu mesmo? O dinheiro é da loja, o dinheiro. É fruto de venda de mercadoria e de serviço que a gente faz na loja. O dinheiro é meu. Certo. Eles vão ficar aqui à disposição da justiça, vão ter que explicar toda essa situação aqui.